Vereadores de São Paulo devem discutir e votar projetos a distância. A reportagem do Marcelo Matos. Câmara de São Paulo suspende as sessões ordinárias e as reuniões das comissões por até quarenta e cinco dias a partir desta quinta-feira. O presidente Eduardo Tuma explica que as atividades dos vereadores não serão paralisadas e os projetos sobre o covid-dezenove podem ser deliberados pelo sistema virtual. Aposta mais celere imediata a qualquer problema que surgir projetos encaminhados pelo poder executivo e mesmo aqueles que se originarem no legislativo e o comitê que já existe na Câmara Municipal para tratar desse assunto vai se aliar agora ao comitê técnico para que haja uma uniformidade. Tribunal de Contas do município, Câmara Municipal e Poder Executivo das medidas a serem adotadas na cidade. A oposição apoiou a decisão da mesa diretora, mas questiona a não suspensão das sessões já nesta quarta-feira. O vereador Antônio Donato condena uma possível manobra para a votação da reforma administrativa municipal. Que mexe com estruturas eh de várias eh autarquias e empresas do município que a aplicação dos seus efeitos é a partir de seis meses depois que a que que for aprovado o o projeto. O projeto de resolução aprovado no legislativo prevê que em caso da suspensão das sessões por trinta dias ou mais o recesso parlamentar do mês de julho será suspenso e a cada quinze dias a suspensão das atividades será reavaliada.